A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. E começamos hoje com uma boa dica para você que gosta de pular a fogueira. É o Arraiá America Shopping, que acontece neste final de semana no Recreio dos Bandeirantes. Além das delícias tradicionais de São João, a programação conta com atrações infantis e shows com grandes nomes do forró e sertanejo. O Arraiá acontece nos dias 1º, 2 e 3 de julho, das 2 da tarde às 10 da noite. E a entrada é gratuita. O endereço está agora na sua tela. Seguimos agora com o Festival Ecrã, que retorna à Cinemateca do Mano. Depois de uma pausa de dois anos com apresentações online, está de volta o festival dedicado a apresentar obras que buscam novas formas na produção e no pensamento audiovisual. A programação começa no dia 1º de julho, com sessões em diferentes horários ao longo dos dias. E vai até o dia 10. A entrada é gratuita. Seguindo no clima das festas de São João, vamos agora com o musical infantil Luiz Inazinha. Luiz Gonzaga para Crianças, que está de volta em curta temporada no Teatro Clara Nunes. O espetáculo, que já atraiu mais de 100 mil espectadores, encanta pelo show de música e alegria. A adaptação da vida do rei do Baião para os palcos leva a montagens que mesclam biografia e canções do artista. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o Baião. E quem quiser aprender, então vou prestar atenção. Com direção de Diego Moraes e Guilherme Borges, o musical vai do dia 2, este sábado, até o dia 31 de julho, sábados e domingos, às 4 da tarde. O compositor e arranjador Luiz Cláudio Ramos celebra meio século de carreira com três shows gratuitos em diferentes pontos do Rio. Luiz Cláudio já gravou e fez shows com Tom Jobim, Chico Buarque, Maria Betânia e muitos outros nomes da música brasileira. Na apresentação, ele vai estar acompanhado de Jurim Moreira na bateria e João Faria no contrabaixo. No repertório, arranjos inéditos para grandes canções de renomados compositores com quem o artista já trabalhou nas últimas cinco décadas. O Circuito Acordes acontece neste domingo, no Centro da Música Carioca, quinta-feira no Teatro Ipanema e no sábado no Parque das Ruínas. E a Agenda Cultural traz mais música de qualidade neste fim de semana. Lu Fogaça se apresenta no Teatro Mário Lago. A apresentação faz parte do Prêmio Funardi de Música ao Vivo 2022. A atriz e cantora Lu Fogaça traz composições de músicos renomados na música brasileira. Teatro Mário Lago, sábado às sete da noite. Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. Tchau.